Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu vou orientar sim pela bancada do PT, mas quero pedir encarecidamente à vossa excelência que durante o debate procure se informar, tenho certeza que vossa excelência já o fez, mas daqueles que têm reparos sérios ao projeto. Portanto, nós encaminhamos sim, mas eu quero explicar os problemas. Primeiro, o que é que o projeto cria? Ele cria aquilo que eu vou apelidar por economia processual, o intermediário, pessoa física ou jurídica, que vai e contrata o leito do hospital privado ao preço que aquele hospital privado impor. Bom, mas qual é a vantagem que o Tesouro Nacional vai ter frente a isso? Por quê? A lei 13.979 prevê, ela está vigente, no ano passado, ela prevê que qualquer ente público pode requisitar leito, inclusive na iniciativa... Deputado Arlindo, o seu microfone está de novo desligado para concluir. Obrigado, presidente. Que eu propunha ali uma lista única entre a rede pública e privada, portanto, longe de nós atrapalhar. Mas...